Por suas dolorosas chagas, Jesus garante o triunfo da Santa Igreja, uma promessa feita à irmã Maria Marta Chambon e renovada a cada vez que vivemos com ardor à devoção nascida no sacrifício da cruz. Cristo assegura uma vitória incessante a todos que beberem das fontes das Santas Chagas, chagas gloriosas por elas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. Amém.